O amor né, eu acho que a ponte da doutora Arnaldo, ali quando você consegue ver o centro judáquio de um lado para quem muda o outro e as pessoas pulam de bungee jump ali sabe, ali para mim pôr do sol, por mais seja uma loucura de cidade, eu adoro aquele lugar e aquele lugar sempre me dá uma sensação de amor assim. Então ali é um lugar que eu sinto uma plenitude que eu acho que é o que o amor faz a gente sentir assim, um negócio para cima, então eu faço sempre questão se eu estou de carro ou se eu estou a pé e eu consigo, eu mudo o caminho só para passar lá nessa hora assim de fim de tarde e dar uma contemplada.